O Fortal 2024 foi lançado hoje e a grande novidade ficou por conta do novo endereço da festa. O local escolhido para a realização do Fortal 2024 será em um terreno de 20 hectares, nas imediações do Aeroporto Internacional de Fortaleza, com acesso pela Avenida Senador Carlos Gereissati. O espaço foi cedido pela Fraport, administradora do terminal aéreo. As novidades foram divulgadas em coletiva de imprensa. A Fraport é uma empresa multinacional que tem uma concessão da área onde está o aeroporto e muitas outras áreas que eles podem explorar de forma proativa, com a quiescência da gestão maior que fica fora do país. Desde 2005, o Fortal era realizado em uma área no bairro Manuel Dias Branco. O terreno vai dar lugar a empreendimentos imobiliários. Segundo a direção do evento, a definição do novo local segue alinhamento com órgãos públicos. Está em fase de elaboração o plano operacional da festa, que deve ser divulgado antes de julho. São muitas atrações, mais de 30 atrações tem para todos os gostos. Esse ano, inclusive, com a novidade do Belo, temos um pagode ali dentro do line-up, no domingo do Fortal, Belo e com o Xande Harmonia, com o Denis. Então, assim, tem várias outras novidades no camarote no clipe, várias novidades na avenida, no palco à avenida, nos trios. Então, assim, a gente montou uma grade artística pensando realmente em entregar para o Fulião o melhor Fortal. Presentes à coletiva, as secretarias de turismo de Fortaleza e do Estado destacaram a relevância do Fortal para o setor. Um grande evento, um evento que movimenta não só Fortaleza, mas toda a região metropolitana. A gente vai estar recebendo turistas não só nacionais, mas internacionais. E a Secretaria de Turismo estará fazendo a promoção desse grande evento com o objetivo de trazermos ainda mais turistas. Após o anúncio da nova cidade Fortal, as vendas para blocos, pistas e camarotes foram liberadas para os foliões a partir desta quarta-feira. 30 atrações vão comandar a festa entre os dias 18 e 21 de julho. Encontramos um lugar espetacular, sem sombra de dúvidas, melhor do que o local anterior. Em todos os aspectos, em vias de acesso, em sensibilidade de segurança gerais, em conforto para o nosso público, naquilo que a gente vai construir como projeto. Então, um projeto que agora a gente está fazendo ele com, eu diria assim, com características e propriedades ainda mais apuradas, com aprendizados do Fortal anterior. Então, a gente vai entregar para o público, sem dúvida, é uma experiência muito melhor. A gente acredita, por isso, ser o maior Fortal e a melhor cidade Fortal, a nova cidade Fortal de todos os tempos.